Pikachu pra Cristiano Ronaldo! É, caralho! Cristiano Ronaldo, caralho! Eu falei! Eu falei, porra! O cara é Cruz de Malta, porra! Identificado! O cara é português! A origem do Vasco, porra! Tem games pra dar! Que golaço! É o início da nova era, porra! Tá maluco? Com esse gol, Vasco 1, Corinthians 4! E aí, irmão? O que é isso? Tá bolado? Porra, você não tá vendo, não? Todos os canais? O quê que o Grêmio contratou? Quem? Modric. Caralho, sério? Porra! Que isso, cara? Muito foda! Foda o quê, cara? Tem que contratar um jogador ruim! Sabe jogador que tá sobrando? Se o nó de crack não dá certo, não, cara! Cara, Modric, cara! Foda-se! Tem que ser, porra! Tinha que contratar o Marçaraújo! Vocês são maluco, cara! Vocês são maluco! E aí, cara? Tranquilo? Desculpa aí que eu tô com um pouquinho de pressa, tô aí pro Burumbi! É mesmo? Vou ver, ó! Aquele ponto ali, ó! Rápido, habilidoso, canhoto! Sala, né? Salazinho do São Paulo contratou agora, porra! Não, pô! Eu é, né? Sala foi no banco! Que isso, cara? Sala reserva? Tá maluco, Sala! Caralho, Sala reserva! Que maluco, cara! Não, amor, tá bom, já vou! Tá! Peraí, peraí, já te ligo! Beijo, beijo! O que que houve, cara? Você viu, cara? O Corinthians contratou o Cristiano Ronaldo! Mentira! A cara do Corinthians! Caralho, pode que arraçudo, né? Não, 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 não! Penaldo, porra! Ah, entendi, porra! Aí, não, é verdade! Pra fazer mais de 1.000 gols, 2.000, sei lá! O céu é o limite, cara! Caralho, Cláudio, tu viu? Moleque, o Galo contratou o Salah! O Salah! Olha aqui no Twitter, cara! Caralho, anunciou! Não acredita no nosso Twitter, não, cara! O que é isso, cara? Já viu a merda que deu? Não acredita nisso, não! Não, é... Não se ilude, não! Tá bom? Cara, eu tava pensando aqui, mano! Esses trechos na lista do The Best, cara! Cristiano Ronaldo, Modric, Salah! Cara, se o seu time tivesse dinheiro assim, contrataria quem, cara? Cara, não há dúvida! Deixa eu contratar todo mundo logo, os trechos! Todo mundo? É! O que é isso, cara? Você acha o dinheiro aí problema? Caralho, cara! Desumilde do caralho! Vai tomar no cu! E aí, irmão! Tá feliz, hein, cara! Parabéns, hein! Cristiano Ronaldo do fogão, hein! Tô feliz, mas você sabe como é que é, Ana? Aham! Tô vendo que ele vai arrumar a merda de querer usar sete! É, mas é o CR7, cara! Tem que usar sete! É, mas você acha que ele tem o mesmo nível dos outros caras que vestiram a sete do Altafogo? Não, é foda, é foda! Garrincha, Túlio, né? Porra, histórico! Que que é isso, cara? Tô falando de Fael, Somália, GG... Que isso? Tem noção desses craques? Aí, puta maluco! Caralho! Os diretores de merda! Que que houve, irmão? Que que houve? Porra! Você viu quem o Flamengo contratou? Quem? Modric! 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 Caralho! Muito foda! Não, cara, que foda, o quê? Tem que contratar jogador identificado com o clube! Que isso, cara? Jogador que tem a cara do clube, sabe? Não, o Modric é muito craque! Pô, mas craque o Flamengo faz em casa! Não contrata, não! Só vai dar merda isso! Tem que ser um jogador problemático! Tá maluco, cara! Porra, cara, foda! Se as férias de certezas não acabam! Ficou maneiro! Gostei do vídeo, gostei do vídeo! Cara, ninguém vai perceber que tu não tem certezas! Você acha mesmo? É claro, pô! Já fiquei cheio no Ronaldo, já fui Messi! Até nem Mário já fui na sketch, porra!